É isso aí turminha, seguindo a matéria da casa que existe há mais de 300 anos, aqui no sítio de Caixara, e aqui também, está toda essa estrutura está ralada nela. Tá. Tá vendo? E esses pau vêm de lá? Essa madeira veio toda de lá. Foi. A máquina de relar mig. Olha, a teia que estava lá que ia se perder também, e eu trabalhei sozinho para tirar ela, tá vendo? Você era para a teia. Teia grande, teia grande. É. Aí, e aqui antigamente o milho era relado aqui. É, agora que aqui, aqui o cuscuz aqui é gostoso, mas não tem esses cuscuz aqui que vem de rua não, viu? Aqui era outra coisa. O cuscuz aqui é outro. Ali, ali é outro cuscuz ali, que mais um fogão que vem, a comida é mais gostosa, de que cuja de fogão, de bujão. Tá vendo? É. Aqui a coisa é diferente, é verdade, viu? Então, gente, olha, estrutura que veio de lá, toda madeira. Então, aqui tem muitas, quantas histórias, né, não tem aí? É. Agora aqui é mais novo, sabe? Mais novo. É mais novo. Tem, isso aqui tem, assim, colocado, mas a ferramenta é antiga, sabe? É. É. É antiga, né? E aqui eu percebo que aqui tem um pote de barro. Rapaz, a água aqui é fria também, né? É fria, é. É o pote. Mas, 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 depois você entrar aí, tem uma geladeira aí pra beber uma gelada, Não, mas o pote, o pote é outra coisa. Aqui é o fogão a lenha. É. É, a comida a lenha é outra coisa, né? É, a comida a lenha, é outra coisa, né? É, a comida a lenha no caso das picas de manhã, está tudo cair. Rapaz, então, já estamos acompanhando que as coisas, fogãozinho. É bom que no tempo do freio já vai, já vai fazendo a comida e se esquentando, né? É. Se esquentando. Esse pote aqui, o senhor, lembra? Esse pote aqui é mais velho que eu. E é, né? É. Esse pote aqui é a ideia do tempo de, da minha mãe e do meu pai. Minha, minha mãe morreu com, ia completar setenta e pouco. Aí meu pai morreu com, com sessenta e seis. Aí deu, deu um infarto nele na roda. E aí, já era dele esse pote? Já era dele, já era dele. Tá vendo, gente? Estamos diante de um pote aí, que pode ter aí, seis, cem anos. Né? Com, né? De, disso pra lá, né? É, 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 é de cem pra lá, é de cem pra lá. De cem anos pra lá. É. E tá aqui, né? Cem anos, né? Então, como o pessoal caprichava, né? É. Porque durar cem anos, um pote de barro, que não é de ferro, é de barro, né? É. Tem que ter muito zelo. Né? Então... É, 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 é o zelo, é. Teve zelo por parte de seu pai e sua mãe. E depois passar pra você, teve zelo também. Foi. Porque a gente... É que nem aquele que você viu lá, lá, que você falou, isso é um pote, não foi? Foi. Ponto, ali, é da idade desse aqui, olha. É. E o que acontece, o que a gente percebe? Porque aquela batida, ele quebra, então tem que ter muito zelo, né? É. Aí, se você não tiver zelo com o seu troço, aí... Acaba. Acaba, rapaz. Acaba, tem que ter zelo. Tem zelo. Então, cem anos, uma lembrança do seu pai e sua mãe. Ali tinha um pote desse que cabia sete platas d'água, sete, lá em Poicado. Aí andou um colega meu, lá duas vezes e meia, filho de um cilheiro. Aí, ele disse, ô, Vitor, tu não quer me dar essa jarra, não. É, irmã, esse aqui não cabe sete platas, não. Mas, a escritor, ele dizendo que cabia sete platas d'água. Chamava, uma jarra. Uma jarra é desse tamanho. Ponto, ele é dessa gostura, dessa gostura, olha. Aí, ele andou assim, aí ele disse, ô, Vitor, tu não quer me dar essa jarra pra eu, não. Aí, ele disse, venha ver. Aí, aí, aí fui trabalhar por fora, aí com um pouco... Ele chegou aí com uma calça de burro, com uma calça de jumento. Aí, ô, dona Maria, cadê Vitor? Aí, a minha mulher disse, foi trabalhar. Aí, eu vim pegar a jarra que ele me deu. Aí, aí, ele disse, tá aí, percura aí. Ele já sabia onde tava lá, aí, só fui pegar lá a jarra, aí botou, levou lá pro Mato e Meio, ele mora lá no Mato e Meio. É, coisa antiga tem que ter zelo, né? 100 anos, 100 janeiro é um bocado de dia. Oxe, mais rápido. E 300 anos mesmo. Eu tenho um pau ali, um pau da Ecalipe. Meu avô morreu com 80, foi 90. Aí ele dizia ao meu filho, quando eu nasci, quando eu nasci, já pensei pau daquele jeito. O Ecalipe? Não, é um pau da Ecalipe. Pau da Ecalipe, está ali ainda. Pronto, está ali embaixo, bem aqui pertinho. Será que você quer que seja antigo? Oxe, mas... Nada, mas... É antigo, né? Essa aqui é minha velha. É a chefe, muito bem. Como é o nome dela? Tudo bom, bom dia? Tudo bom, bom dia. Tudo bem, né? É isso aí, muito bem.